Que a humanidade, na verdade, são vários eus, né? A gente... é uma ampliação dos eus. E é isso, né? O livro, a literatura, quando a gente lê, é uma ampliação de vários eus. Eus muito diferentes. Eus muito, muito iguais. Creia-me vossa mercê e, como já lhe disse, leia esses livros e verá como lhe desterram a melancolia e lhe melhoram a condição, se a casa tiver mal. Pra muita gente, a literatura tem sido um remédio eficaz. Mas como que a gente vai se curar de algo que, um, a gente não sabe nem o que é? E, dois, como que a gente vai se recuperar e se curar e pensar numa dor existencial se a gente ficar lendo coisas sobre bad vibes, assim? E aí, eu fiquei pensando esses dias e lembrei de um livro que eu tinha lido de um especialista de literatura e tal, mas antes ele tinha feito uma faculdade de história e ele achou que ele ia... que as pessoas só faziam história pra dar aula e pra entender um pouco sobre o que aconteceu na cultura e na sociedade. Só que ele descobriu que as pessoas fazem história normalmente porque eles têm dúvidas existenciais, assim, tipo... Por que que eu penso desse jeito? Por que que fulano pensa desse jeito? Por que que isso aconteceu? Por que que eu sou pobre? Por que que ela é rica? Por que, saca? Tipo, essas coisas. E aí, a literatura, ela entra quase como um tapa na tua cara, irmão. Porque ela vai entrar pra você, ela vai chegar e vai ser tipo uma recuperação histórica. Porque você vai olhar, você vai ler aquilo e aí você vai se sentir tão contemplado e você vai entender tão bem, às vezes, até melhor do que se você visse uma aula. Porque é verdade que você vai entrar num universo paralelo ali. Cara, eu sou a testemunha, vocês sabem que eu falo isso o tempo todo, de que, sei lá, como que você... Imaginando você lendo Memórias Póstumas de Bras Cubas e você vai... Melhor, quem casborba? E aí você vai saber como ninguém o que que acontecia com a cabeça da galera que acreditava que só vão sobreviver os mais fortes. Sabe? Ou quando você lia o Curtiço e você pensava que vibe terrível essa, né? Era assim que era, sabe? Tipo, quando o negralírio, ele abrasileirou-se e acabou matando alguém. Porque era assim que a sociedade pensava, sabe? Você entender a revolta da vacina, além do Curtiço, você entender a visão ocidental que a gente tem do indígena, quando você lê Irassema, você entender a crítica, a burguesia, quando você lê qualquer livro do Machado de Assis. É você... Até nos novos, né? Os contemporâneos. A gente tem tudo isso. É você... Agora, o brasileiro está se lendo, né? Na lista dos mais vendidos de hoje, enquanto estou gravando esse livro, só tem distopia. Tem. Em primeiro e em segundo lugar estão 1974 e a Revolução dos Bichos. Porque o brasileiro se lê, a gente está se lendo, a gente está querendo entender o que está acontecendo e como que a gente pode fazer. Por quê? Porque é até normal, se você for pensar, que no começo a literatura e a filosofia, por exemplo, eram coisas bem distintas. Aliás, não eram bem distintas, mas elas conseguiam entrar em caixas diferentes. Se você pega lá na Grécia Antiga, por exemplo, que tinha uma coisa do estético muito grande, a literatura, ela funcionava muito mais como um... Ah, e a presença do belo, né? A coisa do ensinamento. Pega os contos de fadas, né? Que todos os contos de fadas, antes da Disney, Disneyzar, se é que essa palavra existe, eu acabei de inventar, mas... E dar um final feliz para as coisas. Os contos de fadas eram feitos para as crianças não saírem no meio da floresta sozinhas à noite. Era para não confiar em estranho, era para não comer coisa de gente aleatória, porque elas morriam, as princesas eram estupradas, era muito assustador. Ficavam cegos, príncipes ficam cegos, não tem happy end, não tem viveram felizes para sempre. E a literatura tinha muito essa função social de ensinar, ela tinha que ser didática, e também, por ser didática, ela tinha que ser divertida. Só que agora está tão misturado, porque a gente também evoluiu enquanto ser humano, enquanto humanidade, então a literatura, ela não está aqui só para ensinar, mas ela está aqui como uma aula de quem a gente é. E isso é o mais louco, que a gente evoluiu tanto que a literatura, ela virou um objeto do estudo para a humanidade, para a sua dúvida existencial. Está tristinho? Lê um livrinho. Está felizinho? Lê um livrinho. Está zero? Sei lá, não está conseguindo pensar quem você é? Lê outro livrinho. ou então consuma a arte de alguma maneira, né? Lê um livro, vê um filme. Eu acho que a... Qualquer que seja o formato se aplica, sabe? Se você pega também, até na história do cinema, que de longe não é minha especialidade, mas também tem esse processo, esse dinamismo de que no começo você tinha um filme com moral da história, e agora é isso, é só a humanidade. Entendeu? É só o filme francês agora, que não tem diálogo, que você fica olhando e fica pensando, meu Deus do céu, entendi por algum motivo, entendi isso aí, sabe? Porque você fica com isso. E até, eu acho que até o romantismo isso acontecia muito, né? E aí, voltando para o ramo de literatura, e que talvez se aplique no cinema e nas outras artes, mas é porque no romantismo esse culto ao belo e ao ser humano perfeito, entendo, é o ser humano perfeito, é o ser humano muito massa, cara. Então, a gente começou a pensar uma coisa mais egocêntrica ali, e aí começou a vir umas dúvidas existenciais, assim, sabe? Umas coisas meio que, cara, eu não quero uma moral, eu quero só me entender, eu quero me estudar, eu quero pensar, eu quero chorar, eu quero rir. A literatura, ela é criada dentro da modernidade, ela é criada como um remédio para a patologia que a própria humanidade criou, saca? Tipo, a doença que a humanidade criou, aí a literatura serve como remédio, e aí a literatura virou objeto de estudo, para a gente e para o outro, o que está acontecendo, tipo, e a gente não está falando aqui só da palavra, né? Apesar de que amo a palavra, a gente não está aqui falando só da linguagem, porque a gente não, a gente tem que começar a parar de enxergar livros como um conjunto de palavras que alguém te dá para você ler um dia, aí você leu, entendi, massa, foi ótimo. Por que que eu sei que é oito horas e que o que o palilhado significa? Por que que eu tenho crises quando o panelaço começa? Porque eu sei, é a linguagem do panelaço, sabe? Eu sei o que que aquilo significa, o que que tem por trás disso. Então, mais do que analisar a palavra, a gente tem que começar a analisar a narrativa e a linguagem, o folclore que tem por trás daquilo. É, a gente lê algum livro que se passou, que nem no desafio agora, que eu vou ler livros da minha infância, no desafio de leituras que a gente está fazendo no book do Bona, é muito doido, porque ali dentro daquela história tem tantas outras coisas, tantas outras linguagens, né? A gente conversou muito sobre isso com a Rita Von Hunt, sobre a importância da linguagem, que não é só a palavra. Se eu falo, se eu chegar agora em você e falar livro, você vai pensar numa coisa e eu vou pensar em outra totalmente diferente, porque é a narrativa que importa, né? Eu fiz um vídeo aqui no canal falando do livro da Djamila Ribeiro, Luanda, Lisboa e o Paraíso, onde tem uma cena de incêndio e que cada uma das palavras vão sendo incendiadas, né? Mas o que sobra é a linguagem. Isso é lindo, é espetacular. Então é aí que a gente entra. A gente lê pra curar, pra ter como remédio, o livro é o remédio da doença que a gente criou, pra gente reparar na gente e no outro e estudar a sociedade. Porque no final, se a gente pensar na modernidade, a literatura, ela não é só um remédio pra mim, né? Pro eu. Ela é um remédio pra todo mundo, pra sociedade, pra eu entender a sociedade, pra eu não me massificar, né? Não virar uma coisa de massa, um modelo fordista, que é isso que a gente tem falado muito sobre a literatura negra, por exemplo, do analfabetismo racial, né? Do epistemicídio, que a gente tem conversado. Assista esse vídeo e me ajuda a divulgá-la, a fazer chegar em mais gente essa literatura que a gente não aprende na escola, né? Então, esse remédio que a gente toma com a literatura é pra gente tentar entender o outro, pra gente... Por isso que falam que leitores são mais empáticos, né? Porque a gente começa a ver a vida do outro através do personagem, através do livro, correndo um risco aqui de até citar errado, mas eu acho que é o Montesquieu que falava, né? Que a humanidade, na verdade, são vários eus, né? A gente... É uma ampliação dos eus. E é isso, né? O livro, a literatura, quando a gente lê, é uma ampliação de vários eus. E eus muito diferentes. E eus muito, muito iguais. E aí, por isso que é tão lindo. E se você for pensar, é só o artista, o escritor, enfim, que consegue pegar isso e transformar numa linguagem, né? E é como se o livro, a literatura, virasse um muro de impacto, um muro que... quem tá dentro, sabe? Quem tá moreado junto, tem uma coisa empática, sabe? É um muro de empatia, porque a gente... Porque esse conhecimento que a gente acaba tendo ali no meio desse muro, faz com que a gente não seja mais o protagonista ou esperando só a gente ser o protagonista, mas a história em si, a narrativa em si, é a humanidade. E também tem muito a ver com a coisa do a gente se sentir pertencido, sabe? Eu, quando vou falar sobre bipolaridade ou sobre bissexualidade ou quando eu conto alguma coisa da minha história e as pessoas se identificam por algum motivo, sabe? É como se todo mundo tivesse ilhado junto comigo e se sentisse pertencido, porque eu deixo de ser a protagonista daquilo, entende? Enquanto leitora, eu não tô mais lendo o livro e falando olha igual a mim, eu penso olha igual a mim, aí depois eu penso olha igual a humanidade no geral e pessoas que são parecidas e aí quando eu transformo e passo isso pra vocês, vocês começam a também pensar olha ela é igual a mim, mas ela também é igual aqui e a gente vira esse bando de ilhados leitores e pessoas que consomem arte e com uma coisa de empatia muito grande, parece que a gente tá numa constante análise onde o livro é o nosso psicólogo. Doido, né? então quando a gente sei lá, lê cáfrica, por exemplo, cáfrica é um exemplo que tem esse terror kafkaniano, que por exemplo, na metamorfose que ele vira uma barata e é desesperador, imagina você acorda e se vira uma barata ou no processo que ele é acusado por um crime que você não sabe qual é, mano e ele fica tipo nesse processo todo de ser um criminoso de um crime que ele não sabe nem o que foi, malandro e aí aquilo vai te comendo por dentro, assim, sabe? parece um verme é muito pesado e aí a gente começa a analisar a sociedade porque não é só uma historinha com moral e não é só eu é a sociedade como um todo porque você começa a pensar em fulano ciclano, beltrano em situação x, y, z que aconteceu e aí quando você vê você tá com um exercício de empatia a princípio